Santa Cruz FC reconhece a Sirene Fai Lanzo e a jogo contra a Esmarca e a abertura 2ª Divisão Liga Timor-Leste. Jogo abertura 2ª Divisão Liga Futebol Timor-Leste entre a Esmarca FC contra a Santa Cruz FC. Nbehalau e a Estadio Municipal Dili, quinta-feira, termina a vitória 1 a 0 para a Esmarca. Jogo abertura 2ª Divisão Liga Futebol Timor-Leste. sweari newcomer 1ªibilidad de 1ª silenciar para opleiler e a liga progddio. Os jovens para ople SulGood spending hampir o máximo. Não lição de vantagem dar o bom aoèces extra-prog white favoritos ao Дiag. 只有 R 선ho à Liga, a pass Alright R. mais muita pressionada para ganhar os jovens pra Alещane Barreira, eles selectam os jovens que venceram o jogo. Mas em bom que ajeição do jogo, 돌아 a Sirene Barreira. Marca, Octavio da Costa, agradecendo o jogador de vitória, mas considerando a sorte de ir. Neste ano, o esforço lheu com a equipe que enfrenta o jogo. O jogo é o marco contra Cablaki FC, no Santa Cruz FC, no Licalica Lemorai FC. Nenito Desjuz, Vasco Alves, Reportagem Desportiva. A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.